Fala pessoal, aqui quem fala Nathan e o vídeo de hoje é de The Crew Wild One E galera, vamos aqui conferir um pouquinho do jogo, né? Eu vou mostrar uma pequena corrida, digamos um desafio em uma arena do jogo que vem nessa atualização Eu não me lembro dessa arena estar presente no The Crew original Eu não me lembro, talvez eles tenham adicionado essa arena nessa nova atualização É uma atualização mais ou menos de 7 GB e cara, os gráficos ficaram legais demais Eu percebi uma pequena mudança na jogabilidade, a jogabilidade ficou muito boa Eu gostei bastante e também eu gostei bastante dos gráficos Eles acrescentaram chuvas no jogo Digamos, é... mudança climática dinâmica É, acho que é assim que se fala É, clima dinâmico, vai Eles adicionaram isso no jogo Ficou bem bacana isso, eu gostei bastante também E cara, eu acho que esse The Crew Wild One Venham para ficar E eu gostei bastante Eu pretendo trazer mais vídeos do jogo aqui para vocês E a corrida já está terminando Opa, vamos tomar cuidado Isso, que bonito Muito bem Fui muito bem Quer dizer, fui bem demais nessa parte E é isso pessoal Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho De gameplay Dessa nova atualização de The Crew Que é no caso The Crew Wild One Eu considero particularmente como The Crew 2 Mas, tudo bem Vou encerrando o vídeo por aqui Beleza e valeu!